Música Olá amigos e amantes da Arte do Bonsai Aqui quem fala com vocês é o McDonald Fernandes do canal BC do Bonsai no Youtube E hoje eu vou dar uma mudadinha, tá galera? Estou estudando, estou evoluindo, estou aprendendo cada vez mais E essa planta aqui, a gente pode olhar que é uma planta muito alta, galera Esse aqui é um ácer japonês, o ácer tridente, também conhecido como ácer kaide Kaide, alguns falam assim E essa planta, para o novo estilo de bonsai contemporâneo É considerada uma planta alta, uma planta sem conicidade Se você olhar, você vai ver que a gente tem conicidade na base Até o primeiro lugar ele tem conicidade e depois sobe um toco reto Como que a gente pode fazer para corrigir esse erro? Eu vou meter um alborque aqui no meio dessa planta Para eu ganhar mais uma planta em cima E a gente vai fazer essa planta virar um chorrim, que é um bonsai menor Um bonsai mais baixo, tá? Porque a gente optou por essa opção Porque a gente vai ter mais uma planta para a gente trabalhar no futuro E a gente tem uma planta de qualidade na parte de baixo Que ela está sendo trabalhada o nebale dela Há mais ou menos uns 3 anos Só de trabalho de nebale, tá? Desde que ela chegou aqui Então acompanha aí como que eu vou fazer esse alborque Dá um ligo Eu vou mensurar agora qual é o material que a gente vai usar, tá? Não liga a minha voz não, eu tomei rouco Tô meio doente aí, tomando uns remédios bravos Para melhorar Mas vamos lá O material que você vai usar aqui É o alicate bola O alicate côncavo Para poder arrancar os galhos que não são necessários Aqui eu já arranquei Na verdade eu nem ia fazer esse vídeo Mas como tem muita gente que tem dúvida E eu vou explicar E eu acabei de explicar também o motivo pelo qual eu estou fazendo esse alborque E o que você vai precisar também é de uma faca de enxerto Enxertia Com um corte muito afiado, tá? A gente precisa principalmente na ponta Ou pode ser um canivete também Que seja bem afiado Eu uso essa faca de enxerto Que é muito mais fácil E é muito mais simples Melhora bem o trabalho Você vai precisar também de musgo Esfagno Esse musgo ele já vem seco, tá? Quem não achar para comprar Tem na nossa loja É baratinho Um pacotão desse aqui Você faz 4, 5 alborques Rende bastante E é bem barato, tá galera? Não é caro não Você vai precisar de saco plástico transparente também Para você poder fazer o alborque Vai precisar de super drive Bom, pode ser que você não queira usar o super drive Porque é caro Porém ele rende muito, tá? Se você não quiser usar o super drive Pode usar o hormônio enraizador Feito com tiamina Que eu ensino no vídeo Coloca aí como fazer hormônio enraizador Com vitamina B1 Que eu ensino lá a fazer Eu uso o super drive Porque, gente A quantidade de raízes que vem É absurda Então depois você pode escolher As que você quer Para o seu novo nebari Tá ok? Aqui a gente vai começar pelo Anel de malfige A gente vai descascar Fazer um anel Então vocês vão utilizar A faca de enxerto E você A primeira coisa que você vai fazer É o risco Do anel Tá vendo por que é necessário Um material bom? Porque você não fica sofrendo, gente Ó Uma ou duas vezes Você já Fez O corte Depois que a gente faz o corte A gente vai arrancar a casca Tá? Vai com calma Tá? Pelo amor de Deus E nunca deixe o dedo na reta Porque se você deixar o dedo na reta Você vai se machucar Essas ferramentas São extremamente afiadas Então, ó Nunca faça isso aqui E deixe o dedão aqui perto Se você fizer isso aí Escapar Já era Então se você for fazer o corte pra baixo Vá fazendo E vá Vá com calma, tá? Precisa ter pressa não Vá com calma Vá com calma Dizendo É só um pouquinho, tá galera? Bem pouquinho, umas gotinhas só. Fiquem espertos na hora de comprar Supertrive, tá? Aqui no Brasil, como infelizmente a gente tá no país da calhordagem, eles pegam e batizam o Supertrive, tá? Eles pegam, usam a metade, depois colocam água e te vendem batizado. Aí você não tem resultado nenhum. Então toda vez que você for comprar Supertrive, se não tiver o lacre de fábrica em cima, não compre, porque deve ser batizado. E batizado não tem eficiência nenhuma. Tá bom? Quem quiser comprar no site de confiança, a gente tem também na loja da BC do Monsai. Ele vem com dois lacres, tá? Vem direto dos Estados Unidos. A melhor época pra gente fazer esse procedimento é o começo da primavera, tá? Finalzinho do inverno, começo da primavera. Como eu sei que muita gente vai perguntar aqui nos comentários, eu tô deixando tudo bem explicado. O anel de malfige aqui, ó, se vocês observarem, eu dei a volta completa. Você tem que tirar a casca completa da planta, a volta inteira. Você tem que raspar muito bem até chegar na madeira, galera. Até chegar no cerne. Porque se você deixar uma casquinha, uma capinha que tem por baixo da casca, a planta vai conseguir cicatrizar. Ela vai juntar isso daqui com toda certeza. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Não tá sobrando muito tempo, eu tô trabalhando pra caramba E logo em breve vocês vão ver a continuação dessa daqui, tá bom? Um abração e até o próximo vídeo Tamo junto! O que você vai precisar também? Uma faca de enxergo...